Uma excelente noite para você que nos acompanha nesta terça-feira. Hoje eu vim para Santa Bárbara do Oeste para falar com o secretário de esportes, Vinícius Furlan. Afinal, novas competições estão acontecendo e com inscrições abertas. Tem o vôlei que começou nesta segunda-feira, tem também o futsal da primeira e segunda divisão com as inscrições encerrando nesta sexta-feira e novidades sobre o futebol de campo. Confere a entrevista aí. Primeiro vamos falar sobre o futsal, que as inscrições estão acontecendo. Como está sendo esse processo aí de pré-campeonato? Bom dia, prazer falar com você novamente, Rafael. O futsal, a gente cumprindo o nosso calendário de inscrições, estamos com as inscrições abertas. A gente contempla 16 vagas para a primeira divisão. Até o momento, 12 equipes já retiraram as fichas. E na segunda divisão, é um número ilimitado. Até o momento, 48 equipes retiraram as fichas. Eu acho um número bastante relevante. Considerando que o ano passado foi o ano da retomada, né? E esse ano a gente já cresceu um pouquinho. Mas tentando buscar o nosso recorde, que foi de 64 equipes em 2019. Então, a cidade realmente gosta muito de futsal e a gente trabalha para fortalecer cada vez mais essa modalidade. A prefeitura, através da Secretaria de Esportes, é claro, apoia diversas modalidades do esporte aqui. A gente sabe que o futebol tem esse apelo, como a gente comentou antes. Mas qual a importância de trazer essas equipes para jogar esse campeonato, levando em consideração o que isso pode movimentar pela cidade? Assim, o esporte aqui a gente encara como lazer, principalmente para o cidadão. Por se tratar de uma modalidade na idade adulta. E também encara como uma maneira de trazer a população para a prática de uma atividade esportiva. O encerramento das inscrições do futsal é agora nessa próxima sexta-feira. Aí a gente tem uma semaninha aí para preparar sorteio de grupos, congresso técnico, elaboração da tabela. Na outra semana, se tudo correr bem aí, na última semana de fevereiro, a gente está começando já com as disputas. Não só de futsal vive o homem, tem vôlei também acontecendo. Já começou na segunda-feira, como foi o início do campeonato, como você projeta? Lembrando que aqui na Secretaria a gente tem uma série de modalidades. Ontem foi o retorno às aulas. A gente tem aula de muita coisa aqui, os jovens, de criança até a terceira idade. Então, essa semana marcou o retorno às aulas. Ontem à noite também teve início o nosso torneio de férias de vôleibol. Torneio esse com oito equipes no masculino. Também temos o feminino. Tivemos dois jogos ontem à noite. Hoje temos mais dois jogos. E assim, ao longo das próximas semanas, um nível muito legal, muito bom. As equipes vêm se reforçando a cada ano. E para quem gosta de vôleibol, fica o convite aí. É só procurar nossos ginásios durante a semana à noite, que está tendo um bom jogo lá para assistir. Só para frisar então, futsal as inscrições até sexta-feira. E a inscrição esse ano tem o detalhe de ser inscrição solidária. Isso é importante para ajudar também. Ah, sim. É uma iniciativa. A gente sempre teve esse cunho social. Normalmente, nos últimos anos, nas finais, a gente convidava os torcedores a trazerem um quilo de alimento ou uma caixinha de leite. E, recentemente, isso aí passou a ser uma lei municipal, uma iniciativa do vereador Kifu. E a gente está botando em prática essa lei. Agora, cada equipe, para participar, para essa a gente definiu, junto às entidades, a entrega de uma caixa de leite. De uma caixa de caixinhas de leite, na verdade, né? Um fardinho, talvez? A gente fala. E, assim, é uma iniciativa que vem para ajudar aqueles que mais necessitam. Acho muito legal isso. Conciliar o esporte, a reunião com os amigos, a atividade física e podendo ajudar aqueles que precisam. Futebol amador também de campo. Já tem previsão aí das inscrições também, né? Pode falar um pouco mais sobre isso? Sim, estamos liberando as inscrições da primeira e da segunda divisão do nosso campeonato amador. Campeonato nosso que está cada ano mais forte, né? Chega aí com grandes públicos aí na reta final. Esse ano, uma expectativa muito grande na primeira divisão. Já que tivemos o acesso, na segunda, de grandes equipes, equipes com muita torcida. Então, teremos aí uma série de confrontos muito legais. A gente deu uma preparada nos nossos campos, né? Fizemos um trabalho aí de adubagem. As chuvas também colaboram aí para uma recuperação. E a gente fez essa mudança no calendário, trazendo para mais cedo o campeonato, para pegar o campo, né? Verdinho, lisinho e abrindo a temporada realmente com nossos principais campeonatos. E para quem gosta de luta, estão abertas as inscrições para as aulas grátis de Karatê do Projeto Esporte Cidadão de Santa Bárbara do Oeste. As aulas pessoal vão acontecer nos Centros Culturais Edgar Tricânico e na Biblioteca Professor Léo Salum. As vagas são limitadas, então não perca tempo. As inscrições, os pais e responsáveis poderão realizar elas através do WhatsApp, que é o 19 997565780, com os próprios professores. Essas aulas se iniciaram nesta terça-feira, mas para ficar por dentro de todos os horários, é só acessar o nosso portal tododia.com.br. Eu me despeço por aqui e amanhã a gente se encontra novamente. Um abraço e até mais!